Com sorte de gestão de provas e provas online da ProvaFácil, é possível gerir todo o processo de avaliação da sua instituição de forma fácil e segura, automatizando desde a criação de questões que irão compor a prova até a disponibilização da nota para o aluno. Sendo seu processo online ou presencial, o SGP é você. Configura suas questões por disciplina, unidade, conteúdo e grau de dificuldade. Realiza a diagramação da prova, podendo ser em modelo estático ou dinâmico, randomizando as questões alternativas no nosso modelo dinâmico. Automatiza a correção de questões subjetivas e também consegue corrigir as questões discursivas através da nossa plataforma. No menu de relatórios, é possível gerar relatórios para planejamento, controle e para obter insights sobre seu processo avaliativo. Para demais informações, acesse www.totos.com e clique no menu educacional. Lá você encontrará mais detalhes sobre as soluções da ProvaFácil. Lá você encontrará mais detalhes sobre as soluções da ProvaFácil.